Estamos aqui agora aqui na construção da creche aqui da Residencia São Mateus, nós podemos perceber que a falta de guarda no local foi resolvido, olha só, como nós tivemos que fazer a reivindicação da falta de vigilante aqui no local, o problema foi resolvido, tá, dentro ali já está iluminado, né, olhamos ali nos fundos ali agora ali, também tem uns cachorros também ajudando ali na segurança do local, e bacana que aí a prefeitura resolveu o problema aqui, né, da creche aqui no Residencial São Mateus aqui em Vargas da Grande, né, a luz lá do fundo, não dá para vocês verem que está muito escuro, mas lá no fundo já tem a luz lá, tá, lá no fundo vocês estão vendo ali, é o pavilhão onde as telhas foram roubadas aqui da creche, da obra da creche aqui no Residencial São Mateus, Eu vou logo mais aqui ao lado aqui para vocês verem também, tem até uns cachorros aqui auxiliando o guarda aqui, eu não vou incomodá-lo, né, parei mais para ver se o problema já foi resolvido, que a gente passou ontem, não tinha resolvido ainda, mas hoje, muito bom, muito bacana, já o problema foi resolvido, ali ao lado ali, o container, né, já está também iluminado ali nos fundos, né, ó, que bom, tem até uns cachorros ali amarrados ali auxiliando, aqui na vigilância deste local, o que nós não queremos pessoal, o que a gente não quer, aliás, é que fique abandonado sem ninguém para tomar conta, para poder as pessoas depredarem ou mesmo furtarem materiais aqui desta obra, porque é uma obra importante para a nossa comunidade, é uma obra importante para a nossa região, e o que nós não queremos é que as pessoas roubem materiais aqui, né, que vândalos depredem o local e já está com guarda aqui nesta obra, nesta construção da creche, vou tentar aproximar só mais um pouquinho, vocês verem lá, ó, a luz, né, olha, olha só, já tem luz lá já, ó, tá vendo, aqui é o local onde eu entrava, que estava escuro, que eu colocava fora do carro, mas agora já tem luz já no local e tem já uma pessoa cuidando aqui no residencial São Mateus, tá, obrigado aí por ter atendido a gente, a prefeita Lucimar Campos, o secretário Sil Fidelis, senador Jaime Campos, né, por ter atendido mais esta reivindicação aqui da comunidade, aqui na região do São Mateus, tá pessoal, um forte abraço, continue acessando www.lapadelapada.com.br, a notícia na hora que ela acontece, forte abraço gente, boa noite para vocês.